Basta acreditar, sou teu anjo aqui, mergulho minhas misérias, mergulho minhas misérias, em tua misericórdia. Quantos momentos na vida a gente para e diz, eu sou miserável, Senhor tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia de mim. Em cada momento desses, e eu já tive momentos assim, eu me lembro de algum personagem bíblico, sabe? E de algum encontro de Jesus. Tem uma característica em Jesus, que ele nunca coloca ninguém para baixo. Ele sempre encontra algo bom naquela pessoa, ou ele sempre tem uma palavra de esperança, e todo mundo que sai do encontro com ele, sai revigorado. Filha, ninguém te condenou? Mas então também não te condeno. Levanta, não peques mais. Vai filha, vai para frente. Aquela pecadora, que ia ser apedrejada. E lá estava o mestre, dizendo misericordiosamente, eu não vim para condenar, filha, eu só quero que você tenha uma outra vida. Jesus, naquele encontro no poço, e de repente, naquele momento, aquela mulher foi abrindo o coração, foi contando tudo para ele, das coisas que ela vivia. E Jesus foi dando a ela, a perspectiva de uma vida nova. A tal ponto, dela sair daquele encontro, dizendo, eu encontrei alguém que sabia tudo da minha vida. Ela estava encantada com Jesus. Eu olho, para aquelas pessoas feridas, machucadas, mulher encurvada, para aquele homem, mão seca, aquele coxo. Jesus olha para cada um e diz, levanta, dá aqui sua mão, ei, eu vou tocar seus olhos, o que é que você quer ver? E Jesus, com delicadeza, vai dando a cada um mais do que aquelas pessoas queriam, ou pensavam que precisavam. A capacidade de Jesus de ir além, ir além. Eu não sei as coisas que você está vivendo agora, Mas eu queria tanto me colocar em oração com você, sabe? Certa vez, alguém me ensinou o texto da Divina Providência. Nossa, como isso tem me ajudado. Mãe da Divina Providência, providenciai. Tem gente me escrevendo, pedindo bênçãos, graças. Daucides, reza por mim, filho. Rezo. Daucides, você podia ser um neto para mim. Rezo por você. Ô, vózinha, rezo por você. Nós vamos repetir dez vezes. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E se você tem suas intenções, seus pedidos, suas necessidades, vai entrando em contato comigo. Youtube.com.br TV Rede Vida. Você manda sua mensagem agora, seu pedido agora de oração. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Alguns pedidos que foram chegando nessas últimas horas, e a gente vai pela manhã, né, já recolhendo aqui na Rede Vida, tudo aquilo também que foi chegando nas madrugadas. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Camila, eu sei que você é aqui de São Paulo. Não precisa, não precisa ter medo. Deus é a maior, viu? Que essa dor que você está vivendo, sensação de abandono, né? De alguém que você tanto ama, traição de alguém que você tanto ama. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E assim a gente vai rezando o texto da Divina Providência. Da Alcides, eu peço oração para a minha vida financeira, Janice. Janice, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Roselene, da Alcides pelo meu filho Guilherme Ricardo do Nascimento, está na UTI. Tenha misericórdia, Senhor. Roselene, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Não faltará. Aqui, peço oração por mim, pela minha filha Tuani. E pelo meu marido, o Biratã, Ana Mâncio. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Pela cura da filha Luana, que está com diabetes tipo 1, é a Rosângela. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Ao longo desses minutos que nós temos de programa, você vai se colocar em oração comigo. E daqui a pouco a gente vai receber, ele está chegando, Ricardo Sá. Um homem de uma evangelização, só pra você ter uma ideia, 35 anos junto à comunidade de Canção Nova, evangelizando naquele formato, daquele jeito. E há alguns anos, já, caminhando também como evangelizador por esse Brasil afora. Homem de uma espiritualidade, de uma fé, quantas vezes você rezou com o Ricardo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar em clima de oração, porque o nosso programa está só começando. Vinde, Maria. Chegou o momento. Eu quero reunir aqueles filhos e filhas de Nossa Senhora, sabe? E que Nossa Senhora dê aquele abraço que você está precisando. Aquele carinho de mãe que você está precisando. Nossa Senhora sabe das suas dores. E você vai ficar comigo até o final do programa e vai sentir uma paz, como há muito tempo você não sente. O programa está só começando. Vem comigo, Escolhas da Vida. Vou entrevistar agora alguém assim que tem uma espiritualidade muito bonita, um coração muito bonito. Casado com Eliana Sá, Ricardo Sá. Meu bom amigo, meu bom irmão, seja muito bem-vindo. Bom dia. Fala, querido. Bom dia, bom dia para você também. Que alegria poder retornar. Muito feliz. E o Ricardo tem um filho. Como é o nome do filho mesmo? Filipe? É o Eduardo. 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 É. Eduardo. É. E Eduardo já está lá nos Estados Unidos, é isso? Isso. E? E? E o que mais? Que eu estou louco que você fale. E eu acho que tem novidade porque ele acabou de ficar avô. Nossa, que alegria, não é isso? Que alegria. Eu estou aqui que eu não paro de pensar na minha neta, que ela nasceu agora no dia 6. Ela nasceu ontem. Ela nasceu ontem por volta das oito e meia, não, nove e meia da manhã, a Julie nasceu. O bom de ser avô, de ser avó. Maravilhado com essa espécie e renovado. Passei uma noite em claro acompanhando o parque. Claro. O parque normal. E a gente aqui no Brasil, eles lá nos Estados Unidos, a gente acompanhando. Então, mas de repente me vi assim repleto de força, de energia, porque olha aquela criatura linda, a Julie. E eu digo, meu Deus, quanta coisa para viver. Quanta vida pela frente, não é isso? Quanta vida pela frente, a gente diz essa experiência. Será que é mais fácil ser avô, avó, do que ser pai, do que ser mãe? Não penso que seria mais fácil ou mais difícil. Mas eu penso que são coisas absurdamente, deliciosamente diferentes. Se você pode imaginar a minha emoção, conversando com o meu filho ontem, ele com a Julie no braço, e ele falava comigo e tal, e de repente ele começa a falar assim, não é mesmo, minha filha? Já vi, viu, minha filha? Que você tem o nariz da mamãe, não é, minha filha? Escutar meu filho dizendo, minha filha. Rapaz, que coisa mais emocionante. E emocionante também. Nossa, você vai falando assim, o coração da gente se enche. E você que está em casa, está se lembrando também, certamente, você que é avó. Assim, quando as criancinhas nasceram aí na sua família, você fala, ai meu Deus, a primeira neta, o primeiro neto, quem sabe. Nossa Senhora. Muito feliz. Que benção, né? Que benção. Sim, uma benção. Nós estamos falando tudo isso, mas tem um contexto. Ah, se tem. O contexto é o seguinte, tudo isso só é possível e colher dessa forma se você faz um caminho que vale a pena. Tem gente que está, assim, vivendo a experiência do namoro e já está trocando os pés pelas mãos, já está começando de uma forma tudo confusa, toda atrapalhada. Atrapalhada está aqui, alguém que há muitos anos tem uma preocupação em formar bem esses casais já no namoro. Namoro é tempo de conhecimento. Eliana e eu fomos aprendendo que o amor é um aprendizado. Olha, José, até a palavra aprender duas vezes. Sim. É uma das palavras que eu mais gosto. Gosto da palavra aprendizado, aprendiz, processo. O amor é um processo, é um aprendizado. E Eliana e eu entendemos bem cedo que é preciso aprender a amar. A gente aprende a amar onde? A gente aprende a amar para nós. Na família. Para nós, cristãos, de modo especial, não é? Nós aprendemos a amar com a Sagrada Escritura. Ali Deus nos amou. E Deus nos amou como? Deus nos amou se revelando, dizendo, estou aqui. Então nós vamos fazer uma coisa. Eu vou te dar 30 segundos, ou então uns 40 segundos. Você vai pegar a Bíblia e vai me ensinar, por exemplo, assim, a abrir essa Bíblia, numa passagem que você diz assim, ah, que me fala ao coração. E ao abrir essa Bíblia, numa passagem que fala ao seu coração, você vai me ajudar a entender como é que eu falo, né, de amor lendo a Bíblia. Como é que eu ouço o amor de Deus lendo a Bíblia. Porque ele diz, olha, a Sagrada Escritura é a nossa grande referência quando o assunto é amor. E eu queria entender isso com mais profundidade. O que significa a palavra de Deus ser sinal de amor? Qual será que vai ser, assim, aquele trecho da palavra de Deus que será escolhido como aquele momento onde o meu coração fala ao coração de Deus. O coração de Deus fala ao meu coração. Bençãos, graças ao longo de todo o programa. E eu quero dizer pra você que esse programa vai te trazer lindas inspirações. Vem comigo. Ó, eu estou recebendo hoje Ricardo Sá, que eu tenho, assim, uma admiração muito grande, um carinho muito grande, mas é um grande evangelizador, grande evangelizador, um homem sábio. Ele disse assim, olha, uma das formas como a gente sabe, né, assim, que está fazendo a vontade de Deus, ouvir Deus no próprio, assim, no próprio cotidiano, é lendo a palavra de Deus. Eu dei a palavra de Deus na mão dele e disse assim, deixa a palavra falar agora. O que que a palavra disse a você? A palavra de Deus diz assim, não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu, Dalsides. Para libertar você, entrego nações inteiras, como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Ai, meu Deus, como a gente quer ser importante para alguém, né? Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, porque eu estou com você. Esse tudo, né? Pois é. A certeza de que Deus não nos abandona em nenhum momento. Você lê um trecho como esse, te inspira ao longo do dia. Me inspira e, além de inspirar, fundamenta o amor, entende? Porque a gente vive se perguntando o que é o amor, não é? E aqui a gente vê que amor, acima de tudo, é presença. Então, se você pegar essa escritura inteirinha, você vai ver que ela tem um refrão. Ela tem alguns refrões, digamos assim. Mas um dos refrões mais importantes aqui é, eu estou com você. Eu estou presente com você. Entende? Então, você vê nesse mundo digital, onde nós estamos aprendendo. Me lembro muito de São João Paulo II, porque João Paulo II foi este comunicador, não é? Que nos ajudou a entender, por exemplo, que o mundo digital é uma praça onde a gente tem que ir, porque as pessoas estão lá e estão se sentindo sozinhas. Então, eu nem gosto muito de falar de coisa que não é presencial, porque nós estamos aprendendo a nos fazer presentes através dessas mídias digitais. E eu penso que João Paulo II, ele é, ele é assim. Eu penso, não. Ele é o cara que, pelo menos para a minha geração, a nossa, foi quem nos falou mais disso e nos encorajou a fazer isso. Então, o que Deus está dizendo, basicamente? Eu estou com você. Então, é com Deus que a gente aprende a amar. Essa certeza que nos deixa, assim, serenos, tranquilos, mesmo em meio a uma batalha, mesmo em meio às dificuldades. Eu estou com você. Eu já contei aqui, mas agora tem contexto para repetir. Eu me lembro que numa igreja aqui próximo da Rede Vida, a igreja de Santa Terezinha, lá estava eu sentadinho, num dos bancos ali no fundo, e uma senhorinha encosta, assim, as mãos aqui, assim, em mim e diz, assim, posso rezar um pouquinho por você? Nossa, que coisa gostosa de ouvir. Era Deus, né? Era Deus falando comigo, assim, filho, você é precioso para mim. Se tiver que passar aí um perrengue, eu vou estar com você. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu estou com você. Você é precioso para mim. E se continuar lendo, vai estar lá, eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Quando é que você escreve alguma coisa na palma da minha mão? Quando alguma coisa é importante, você não pode esquecer. Aí você bota aqui na palma da mão. O meu nome está na palma da mão dele. Olha, esse é um momento tão especial também, porque agora é inspirado, né? Muito obrigado pela experiência. Na palavra, esse homem teve uma ideia que é realmente, assim, uma grande iluminação. Grande iluminação. E eu chamo isso de uma grande missão também. De repente, ele começou a perceber que era preciso um ambiente nesse mundo da internet onde as pessoas se encontrassem, principalmente pessoas que estão em busca de um relacionamento seguro, de um relacionamento com alguém que, assim, eu me identifico e que tenha valores, valores cristãos. E, de repente, ele disse, sabe o que eu vou criar? Um aplicativo. E deu o nome de Canar. É esse aplicativo que está aparecendo aí agora, na tela da sua TV. Você já conhece? Você que está em casa, você conhece esse aplicativo? Como é que surgiu no seu coração essa ideia que as pessoas em casa agora, a hora que compreenderem, vão falar, meu Deus do céu, que ideia fascinante. Ao longo da nossa caminhada, não é? Trabalhando com casais, famílias, noivos, namorados, né? Que esse é um aspecto bem bonito da minha missão junto com a Eliana, minha mulher. Os solteiros começaram, então, a nos indagar. Ricardo, Eliana, o que vocês podem fazer para a nossa realidade? E foi ali que surgiu essa inspiração de um aplicativo de encontros para solteiros cristãos com uma área de formação. Da CITES, a gente pesquisou muitos aplicativos. O que a gente está apresentando aqui é resultado de um trabalho de um ano e meio, de uma imersão na construção desse aplicativo. Até onde a gente enxergou, nós não encontramos um aplicativo de encontros com uma área de formação. Agora, o que é essa área de formação? É justamente por conta daquilo que eu falei para você no início. A gente precisa entender que o amor, ele é um aprendizado e que passa pela nossa existência, pelo modo como a gente vive. E onde é que a gente vive? A gente vive se relacionando, a gente vive trabalhando, a gente vive construindo a vida, uma carreira, a gente vive passando por dificuldades. E essa área de formação é uma área de formação que busca ser integral, que se volta para, quem sabe, surpreender o usuário do aplicativo. Qual que é a diferença desse aplicativo, por exemplo, com o Tinder? Tinder também coloca as pessoas ali para se encontrar. É, o grande diferencial é exatamente esse. É a área de formação, penso que é o diferencial mais importante, mas também, além da área de formação, é o fato de ser um lugar que vai acolher você, que tem seus valores, que pensa, que sonha com a sua família, e você vai encontrar gente que está ali dizendo, está difícil encontrar alguém, não é? E está difícil mesmo. A gente está dando uma mãozinha para você. Baixe o aplicativo e encontre alguém. Ó, se você sente no coração o desejo de encontrar alguém, mas é assim, sabe, eu até frequento esses outros sites, canais, tal, tal, aplicativos, mas eu queria um ambiente mais, assim, católico, um ambiente mais cristão, um ambiente onde se tem, assim, mais esses valores, a fé, a fé seja um elemento importante. Aqui eu não estou falando que um aplicativo é melhor que o outro, que um não presta, que o outro é bom, não estou falando nada disso, não tem juízo de valor. Eu estou simplesmente dizendo para você que, se você quiser um ambiente, sim, super de acordo com o seu jeito de viver a sua fé, este ambiente, ele foi preparado por esse coração bonito e por mais alguns corações bonitos que se associaram a esse coração e a esse sonho. Por isso que você que está em casa tem perspectiva, tem jeito. Então, Cid, eu vou, então, começar a entrar agora, tal, não sei o quê, baixa o aplicativo agora, não vai pagar nada para baixar o aplicativo, entrar no aplicativo e, a partir dali, você vai começar também a conhecer as pessoas. E tem uma área toda especial, que é a área de formação. E nessa área de formação, você vai encontrar ali orientação, você vai encontrar ali elementos para você poder amadurecer na fé e amadurecer a dois, porque assim que você encontrar essa outra pessoa, vocês juntos vão fazer um caminho de aperfeiçoamento e rumo a um matrimônio. Quem sabe o seu matrimônio dependerá, inclusive, de um momento como esse, de baixar esse aplicativo, entrar em contato, falar um oi para uma pessoa, você vai conhecer. Mas, daqui a pouco, também, nós vamos orientar pessoas que estão vivendo situações de namoro, mas esse namoro está complicado. Posso te ajudar? Posso colocar o Ricardo Sá para te ajudar? Em um minuto. Estou noiva e prestes a me casar. Eu já moro sozinha e meu noivo disse para morarmos juntos, mas eu não quero morar com ele antes de receber o sacramento do matrimônio. Ele está passando por dificuldades financeiras e não quero deixar de ajudá-lo. Será que eu aceito ele morar comigo? Preciso de um conselho. Bianca. Você sabe, essa dúvida da Bianca é de muita gente. Será que eu aceito? Ele está dizendo, vem morar comigo, dou esse passo, não dou esse passo. E aí? Tem alguma coisa lá no seu aplicativo que possa ajudar essa pessoa? Sem dúvida nenhuma. Essa é a reflexão sobre a construção de um relacionamento. A gente entender que o relacionamento é construído. E a primeira coisa que me chama a atenção é o fato de que eles são noivos. Se você me diz que vocês, uma vez que você me diz que vocês são noivos, eu entendo que vocês fizeram uma caminhada. Vocês se conheceram. Vocês se gostaram. E vocês já namoraram um tempo, não sei qual foi o tempo, mas foi um tempo suficiente para que vocês ficassem noivos. Vocês desejam, não é, receber o sacramento do matrimônio e tudo mais. Esse cara que hoje é seu noivo foi um dia seu conhecido e seu namorado. Vocês não conhecem os valores que ele tem, não? Vocês não conversaram ao longo do caminho? Como é que é possível essa senhorita, nesse momento agora, quando já são noivos, se ver com uma pergunta como essa, que deveria ter sido conversada ao longo dessa construção? Porque não parece que é uma pergunta um pouco equivocada? Aliás, a dúvida dela é um pouco equivocada, porque se trata do noivo dela. Quer dizer, você já conhece esse cara. Então, é um momento, então, de rever os valores que vocês percorreram, construindo a paquera, o namoro, o noivado em direção ao casamento. A direção, a decisão de vocês agora, ela tem que ser uma direção coerente com o caminho que vocês fizeram até aqui. Se você olhar para isso que está acontecendo e dizer, a gente precisa decidir ponto final, você vai provavelmente errar. Mas dá uma olhada na caminhada que vocês fizeram, sobre o que vocês foram conversando, retomem os valores de vocês e decidam com coerência. Você sabe, eu vou dar uma sugestão aqui, nem sei se eu vou, assim, dar a sugestão mais inteligente ou mais certa do mundo, mas qualquer coisa você me corrige aí, então, tá? É o seguinte, você sabe que eu acho que às vezes a gente confunde o casamento, o casamento, assim, com aquela festa, aquele glamour, aquela coisa e tal, e o sacramento do casamento. Não necessariamente você precisa unir as duas coisas. Você sabe que, se você já chegou a um ponto que você diz assim, nossa, mas é essa pessoa mesmo e tal. Eu já vi, por exemplo, casamentos acontecendo numa igrejinha pequenininha, tá lá o noivo, tá o pai, tá a mãe, tá os padrinhos, né? Dois, três padrinhos ali no máximo, pronto, já tá ali. E aquela cerimônia, assim, bem restrita, pronto. Se isso pode te ajudar, filha, faça com que esse passo sacramental possa, de uma forma simples, acontecer. Ai, mas eu queria, mais pra frente, quando passar a pandemia, mais pra frente, quando você tiver mais recursos, agora a gente vai fazer um momento de, assim, sabe, celebração de todo mundo junto. Vamos reunir os amigos, vamos fazer, realmente, uma grande festa, vamos isso. E aí a gente vai tornar, assim, público pra todo mundo esse nosso momento de união. Ótimo! Você resgatou aquilo que é o sacramental e o sacramento na sua vida, o sinal forte da sua fé, e você também resgatou essa outra dimensão dessa comemoração festiva, e essas duas dimensões sendo salvas de uma forma bem possível. Não pode ser um caminho? Eu acho que é um caminho muito saudável e eu tenho visto, graças a Deus, muitos casais fazendo essa opção, revendo os seus valores, o modo como querem, inclusive, construir a vida materialmente, porque tem gente que acaba gastando e que não tem, porque quer fazer um casamento pra todo mundo. Exatamente! Não precisa tudo isso, filha! Esse casal aí, será que eles, como noivos, já estão maduros para o casamento? Por que que não antecipa aí? Exatamente! Ó, eu acho que a vida podia ser mais simples, mas daí, fala assim, ai não, mas eu quero chegar numa carruagem, e eu quero que venham, assim, muitas pessoas, são 500 pessoas da parte dele, 500 pessoas da parte dela. Filha, você tá complicando demais esse momento. Então, faz o seguinte, né? O sacramento recebe, assim, de uma forma mais discreta, de uma forma mais profunda, mais, assim, meditativa e tal. Depois você faz a grande festa lá na frente, quando você puder. Nossa, é que essa ideia possa inspirar muita gente. Valorize o sacramento, valorize o sacramento. Se o sacramento é importante pra você, não abra a mão dele. E é que a festa, as outras coisas, elas venham, mas não necessariamente as coisas precisam estar ali, ó, juntinhas, como se fossem uma coisa só. Faz de uma forma discreta esse momento sacramental íntimo de você, ele e algumas pessoas muito especiais unidas na fé. E depois, mais pra frente, faz essa grande festa pra todo mundo ver que você tá bonita nesse vestido lindo que você preparou. Pode ser? Vem comigo. Ó, tem, assim, dúvida de fé e gente me escrevendo. Dá o Cid, me ajuda. E eu acho tão bacana, esse momento tem uma preocupação sempre tão grande com formação, com conhecimento, informação. Vem comigo, vem cá, vai. Estava conversando com um amigo da igreja e estávamos falando sobre castidade, sobre a importância de termos relações sexuais apenas após o casamento. E surgiu uma dúvida. E aí, meu irmão, que história é essa, assim, castidade dentro do casamento? Isso é possível? Como é que é essa história? É castidade vivida no casamento porque eu me guardo, né, para Eliana e Eliana se guarda para mim. Nós temos este pacto de amor. O que é essa castidade, assim, para quem está em casa agora nos acompanhando, se a gente fosse falar de uma forma muito simples, muito fácil, castidade. A castidade, vamos dizer assim, que é aquele modo de viver, aquele modo de experimentar o amor, de modo que proteja o amor. A castidade é uma proteção do amor. Ela protege a nossa afetividade, ela protege a nossa sexualidade. A castidade, portanto, e é bom falar desse modo porque não é algo que nos castre. Ao contrário, a castidade, ela orienta protegendo. Ou seja, nós não estamos falando de castidade enquanto, assim, ah, não vai ter relação sexual com esse casal. É impressionante, por isso a pergunta, não é? Esse casal vai ter a relação sexual, só que esse relacionamento, ele é revestido de uma pureza, isso? Sim, de pureza, de fidelidade. Fidelidade, compromisso, seriedade. Por que Eliana e eu vivemos castidade no nosso relacionamento? É porque eu sou da Eliana, Eliana é minha, e é assim que a gente protege o amor que a gente sente um pelo outro. Por conta de quê, Delcide? Por conta daquilo que nós acreditamos, por conta da nossa fé. Pense que a gente está num tempo tão oportuno, sabe? Para que a gente tenha cada vez mais clareza sobre aquilo que a gente crê. Porque a gente está escutando de tudo, a gente está vendo de tudo, e a gente é atingido por muitas coisas. Eu tenho recorrido muitas vezes ao catecismo, hoje, à Sagrada Escritura, para fundamentar aquilo que eu creio. Então, eu creio no amor assim, é a fundamentação que eu tenho da minha fé, que me orienta, não é? A dirigir todo o meu amor para uma pessoa que é a Eliana. É um pacto de amor. A castidade é todo o meu modo de viver protegendo esse amor que é exclusivo. Então, acho que tem contexto também para eu perguntar uma outra coisa para você. Olha, gente, durante essa nossa conversa, vai baixando o aplicativo de relacionamento que se chama Canar. Entra aí na lojinha do seu celular e você vai baixar um aplicativo chamado Canar. É, Canar. Nas lojas, é bom escrever Canar Encontros pela Fé. Canar? Encontros pela Fé. Pronto. Ali, você vai digitar e vai já baixar e você vai começar a conhecer pessoas e nesse ambiente saudável. Tem uma dúvida aqui que me chamou a atenção. Diz assim que, sempre que brigo com o meu marido, eu converso com outros homens em sites de relacionamento. Vocês têm uma palavra para mim? E aí? Ela briga com o namorado e ela vai para um site de relacionamento. Ela briga com o marido, né? Com o marido, desculpa. Com o marido e ela vai para site de relacionamento. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu penso que a resposta para essa pergunta você já tem, não é? E eu imagino e compreendo, né? Que você está precisando de uma força para fazer aquilo que é certo. Começo dizendo, Dalsides, a questão da briga. Todas as vezes que eu brigo com o meu marido. Então, se tem uma mentalidade horrorosa quer dizer assim que a gente briga porque apimenta o relacionamento. A gente briga e a gente não tem medo de brigar, não. Ou então dizer assim, é normal que todo casal brigue. E não é normal que todo casal brigue. Por que tem que brigar? Por que vocês não escolhem conversar e quando o ânimo esquenta, porque também as divergências... Dá uma paradinha, né? O que a gente fez? Eu tenho uma cantinela aqui, viu, gente? Eu tenho um refrão. A gente conversou e a gente combinou que a gente não vai brigar. Porque quando a gente briga, Dalsides, a gente fere em lugares que ficam marcas para sempre. Dalsides, quantas brigas você teve que passar por elas que você não queria e você escutou palavras de gente que te ama. Sua esposa, seu pai, sua mãe, alguém importante na sua vida que aquela palavra foi que nem uma chicotada no seu coração e deixou o quê? Uma cicatriz. Exato. Em primeiro lugar, revejo essa questão da briga, porque toda vez que eu brigo com o meu marido, a briga se tornou um hábito entre vocês? Por que vocês têm que brigar? Por que vocês não resolvem essa parada aí, dizendo, amor, a gente tem problema, a gente tem dificuldades, nós temos divergências, isso acontece com todos os casais, mas que tal a gente escolher não brigar? E por que a gente vai escolher não brigar, Dalsides? Porque a gente escolheu se amar. Porque a gente elegeu um ao outro. Você vai ser o amor da minha vida. O que você está falando é fundamental e eu digo, assim, até um pontinho aí para agregar. Por favor. Se é para ter esse momento, assim, um pouquinho mais intenso e mais profundo, escolha muito bem quais são as suas brigas. Eu estou falando briga não nesse sentido de levantar a voz, estou falando de briga assim, esses embates, às vezes, de ideias, conflitos. Escolha, porque nem tudo que vocês estão aí em conflito, em embate, tem a mesma importância. Algumas coisas são bobagens. Você já viu mãe, por exemplo, que fica gritando com o filho para qualquer coisinha e a hora que ela tem um problema sério em relação a esse filho, ela não sabe mais o que dizer, porque já bateu porta, já quebrou vidro, já fez isso, já gritou, já... Já fez de tudo. Quer dizer, o show já foi feito numa proporção que, quando vem algo realmente grave, não se tem mais instrumentos para lidar. Escolha muito bem quais são os motivos para os seus embates. Só uma coisa, sabe o que as pessoas gritam umas com as outras? Por quê? Porque estão distantes do coração. Exato. Exato. Se a gente manter proximidade do coração, a gente vai dizer coisa bem séria falando baixo. E eu vou completar isso aí também. Vai. Às vezes a gente grita porque o argumento da gente é fraco. Quando a gente fica meio inseguro, a gente não sabe bem, sabe, como fazer, como reagir, o que dizer, é, tá, 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 aumenta o tom de voz porque o argumento está fraco. Aumenta a gritaria porque você não sabe bem como lidar com essa situação. Gente, é puro teatro que a gente faz mediante as nossas inseguranças, nossos medos. Venho por meio desta carta agradecer os programas lindos que você faz. Sou grata pelas suas orações e pelas reflexões que compartilha com seu público. Me tornei benfeitora para poder ajudar esta obra que salva muitas vidas. Peço oração para toda a minha família e para a sua também. Que Deus sempre ilumine sua caminhada de fé e o trabalho que você realiza. Obrigada por tudo. Helena da Silva, Eduardo. Helena, sou eu que tenho que te agradecer. Obrigado pelo seu carinho com a gente. Obrigado por fazer parte dessa nossa família. Muito obrigado por tudo. Minha gente, eu queria incentivar mais uma vez porque eu vi a importância dessa ideia, dessa missão que nasceu no coração desse menino bom, né? Ricardo Sá é um homem do bem e ele tem espalhado coisas boas por esse nosso mundo. E agora com um aplicativo que é revolucionário. É o único que eu conheço com esse grau de profundidade. Você vai entrar, você vai conhecer pessoas e você vai ter um processo de formação. Imagina tudo isso num mesmo ambiente. Ambiente, assim, muito sadio. cana.net.br ou baixar o aplicativo aí na sua casa. Aquela mensagem final que faltou dizer para quem tem casa. É um agradecimento imenso por estar aqui. E o melhor que pode acontecer é a gente se encontrar lá do Cana, na área de formação. Vamos aprender sobre o amor. Vamos fazer a experiência do amor. Vamos crescer nessa experiência porque Deus tem felicidade para todos nós. Então, eu espero que a gente se encontre no Cana. Até breve. Amigo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ó, você que está em casa, 4h15 da tarde eu vou estar ao vivo aqui pela Rede Vida esperando você. E tem mais uma coisa, hein? Eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. Eu disse agora de pouco aí para a Helena, né? Helena, obrigado por fazer parte da nossa família. Como é que acontece isso? Eu vou te contar em um minuto. Já, já. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau. Tchau. E adora, o rei não te adora E espera